Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que já é inscrito aí no JC Fofoca dos Famosos que está ligadinho aí com o Johnny Cigano e para você que chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse aqui é o canal maravilhoso de informações e por aqui você fica sabendo de todo o babado de toda a confusão aí no mundo das celebridades, gente, através aqui do amigo de vocês, o Johnny Cigano e quero mandar um abraço para você aí, seguidor carinhoso, que manda mensagem aí no meu reservado perguntando o porquê da demora dos meus vídeos, olha só gente, como já havia dito em outro vídeo eu estou sem aparelho celular, o meu aparelho na verdade caiu e quebrou o visor, quebrou a tela então eu venho gravado aqui através do celular de uma prima minha que tem passado uma temporada aqui na minha casa no Rio de Janeiro, ela me empresta e eu venho aqui e gravo para você alguma coisa mas olha só gente, mais um babado aí hein, como diz aquele velho ditado que vovó já falava depois da casa arrombada a pessoa acorda né e não é diferente aí com esses fazedores, com esses criadores de fake news criadores aí de página nas redes sociais para sair difamando a vida do próximo a vida do vizinho, a vida da vizinha e até mesmo a vida da ex-esfosa do morro gente do céu, é para acabar os piquis de Goiás meu povo, que cara de pau da Graciele Lacerda né e olha só, olha só, a dona Helena arrastou a Graciele Lacerda pelos cabelos para a igreja é, agora ela vai passar o tempo da vida dela orando, jejuando, pregando ao invés aí de perder o tempo dela para criar perfil fake para defamar a família do Zezé e da Zilu que cara de pau né gente, amante legalizada e agora criadora de fake news de perfis fakes para atacar a nossa linda e maravilhosa Zilu e a sua família e o pior é que dona Helena e Zé Botinha estão aí totalmente avalizando aí essa safadeza da Graciele Lacerda é, inclusive Marlene Bostex não fala mal da minha cunhada que eu dou assim as minhas coisinhas vencidas a ela gente é muita cara de pau é para acabar os piquis de Goiás mas a dona Helena e a Marlene Bostex carregando Graciele Lacerda para se redimir dessa pouca vergonha dela para se esconder na verdade atrás da bíblia né dizer assim que agora ela é uma boa moça, agora ela está restaurada que sacanagem hein Graciele Lacerda, vai lavar uma louça meu amor vai descascar uma abóbora, descascar uma mão para fazer um doce para o seu marido ao invés de estar perdendo o seu tempo para criar perfis fakes para atacar a Zilu, para atacar a Vanessa, para atacar a Camila para atacar a nora do Zezé, a esposa do Igor que sacanagem, olha só, eu digo mais tem o Buzo Zuzu aí nas redes sociais dizendo que a Graciele Lacerda na verdade é apaixonada pelo Zezé e pelo Igor por isso que ela atacou aí a Amable com mais força porque qual seria o sentido na verdade dela atacar a Amable? gente, olha só, um ponto de verdade eu acho que tem nisso vou colher essas informações e vou estar trazendo para vocês aqui no próximo vídeo curtam nossos vídeos aí gente, vamos ajudar o Johnny a comprar um telefone celular novo e daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no JC Fofoca dos Famosos com muito mais aí dessa palhaçada da Graciele Lacerda que deixou de ser a Musa Fitness para ser a Graciele Fake News beijinhos de luz e até daqui a pouco meu povo Amores carinha de choro porque a minha cunhada a minha sogra e a Thalitinha foram assistir o culto e me convidaram e aí eu fui falei assim, vamos assistir o culto com a gente? eu falei, vamos aí eu fui e aí no final teve uma oração e Deus falou tão diretamente comigo tão diretamente comigo o que ele falou foi tão incrível foi muito, muito, muito esclarecedor Deus é maravilhoso e aí não tinha quem não não teve quem não chorou eu chorei, todo mundo chorou todo mundo se emocionou foi incrível Deus é muito bom deixa eu aproveitar que eu tô aqui no banheiro pra mostrar meu cabelo pra vocês eu levei meu cabelo na quinta-feira gente